Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa, porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé e ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que tem mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí! Como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem? E ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha meio milhão de casos de estupro por ano. Dois terços das vítimas são meninas com menos de 13 anos. Como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo. Para que no futuro, o João não ache que tem mais poder que a Ana. A gente pensa em violação de direitos humanos ou em direitos humanos, né? E uma das perspectivas importantes é a gente pensar as questões de gênero. Por quê? Porque essa é uma das primeiras grandes diferenças que vai fundar a sociedade, né? A diferença entre homens e mulheres. Gênero é pensar isso. Se eu nasci mulher, né? Com sexo feminino, eu tenho que responder a um determinado estereótipo de mulher. Que é ser comportada, falar baixo, querer casar, ter muitos filhos, trabalhar, mas cuidar da casa, né? Ser a maior responsável. O homem deve ser o provedor, ele deve ser forte, ele deve ser aquele que vai tomar as decisões, ele tem que ser viril. A agressividade é algo importante na constituição masculina ainda. Então, quando a gente pensa em violação de direitos humanos nas questões de gênero contra a mulher, é fundamental a gente pensar que a gente ainda tem muitas coisas do ponto de vista da cultura para melhorar. Porque a gente ainda faz, né? Quando a gente pensa em situações de escola, por exemplo. Desde criança, a escola é um lugar importante para a reprodução e também para a transformação das normas sociais. Se um menino gosta de pintar de rosa, não quer jogar futebol, né? Ele logo vai ser xingado de mulherzinha, né? Ou de bicha, ou de viado. Isso é uma violação de direitos humanos pela questão de gênero. A menina que não quiser brincar de casinha, cuidar do nenenzinho, mas quiser jogar bola, ela também vai ser ofendida. E a escola, infelizmente, ainda continua fazendo essa marcação, né? Quando a gente vai pensar em educação física, os espaços ainda são muito separados, né? Os meninos vão jogar bola, vão correr, vão ficar... E as meninas devem ficar lá fazendo uma coisa mais contida para que esse corpo se organize naquilo que a sociedade espera. E, claro, a grande temática importante, infelizmente, ainda é a violência doméstica contra as mulheres nas relações de intimidade, em que ela é tomada como uma propriedade e que ela não pode escapar desse lugar e que muitas vezes vai culminar com o homicídio dela, que atualmente se tem discutido a questão do femicídio, né? Da gente marcar, sim, eu tenho uma violação de direitos específica quando as mulheres são assassinadas, porque, normalmente, nesse tipo de assassinato, o que envolve é a compreensão de que essa mulher vale menos e eu posso, então, eliminá-la, né? Então, a gente realmente ainda tem muitas coisas para avançar nessa temática e lembrar, né? Que discutir direitos humanos é pensar, sim, a igualdade entre homens e mulheres.